Eu não sei, não sei o nome, que eu mando a boca a mim que goste Não estou assustando mesmo com fome, para morrer dentro do campo a mim que poste A casa lá tem o Mico OG, tem a panha beat e o Mico Piggy Eu vou montar o monte, não tem o BG Na rap com o chão manda e Kingy, lá na somada não tem JP Te toca o rap com o Te Shinty Mas minha liberdade tem o mito, para mostrar as mentes na crise Gente fica atrás, está com o PT Boas pessoal, bem vindo a mais um vídeo no canal do YouTube Como meus turninhos hoje, a nova música de Boy Game, PCC e Joyce UDP Que tem como tema Revira Void Bem, aquela música dita consta um novo projeto de empresa de Tera Records Para quem quer sair de Tera Records, é uma empresa que tem atuado no mercado nacional de alguns anos De ramo de produção audiovisual e também musical Então, eles lançam recentemente um árbol nesse canal do YouTube que chama Rip Pop de Tera Vol. 1 Então, aquele árbol, então, é constituído para 18 faixas Onde também que música de Boy Game, PCC e Joyce UDP Então, consta na segunda faixa Então, aquele árbol, então, pode traduzir-lo em uma fusão de talento entre diversos artistas e produtores nacionales Então, aquilo, então, resulta em um projeto diversificativo em termos de ritmo I know, you don't know me Cabo manda a boca, mi que goste Muita susta, mesmo com fome Pámo dentro o campo, mi que poste A casa lá tem mico OG Tapaña beat em mim com Biggie Dome um turmão, tem tu biqui Na rap com chão manda Kingi Lá na somada não tem JP Te toca rap com te xinti Doma, toma, toma, toma Mas minha liberdade tem nem miti Pámo se as mites tem a crise Gente fica atrás, está compiti Gang, gang, gang Sou mortílio louco, roda na altura Feito espou de barra, minho escatão, costura Até de pequeno, desculpa na amargura Cônia, gang, gang, gang Rapacinhos perdo dentro do suco, pirata Queita levanta, tá luta com vida Quatro anos preso, coja num bandida Cônia, gang, 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 gang Estadão cercado, tupa, tupa Mamã de nós, rap, é de rua O comigo torce, nariz Magoce, botem que costuma O de baluma Mano de fim, covar o taricua Parto de patequeiro Tênis macho, macho, pando fuma Eu sou um friteu Com licença, sei de frente, tem que ter paciência Hoje a vida é dante outra pona Muita queda, pra mim foi escala Eu sou um friteu Com licença, sei de frente, tem que ter paciência Hoje a vida é dante outra pona Muita queda, pra mim foi escala Não crê, eu rasguo do dólar 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 Não crê, eu rasguo do euro Mas é, foco no dinheiro, pois é Crevozinho é puto comer Muita saída e porra, não tem ver Sile, pois é Bikinda arremata com o pé Mimbape, Pelé Chama Maradona, as armas da faça, tão flamanteinha Muita duvida, nós do carneiro Faz esta brinda, toda cadeira Subido na vida, sou com o besteira Gostam da faça, esta ponta dedo Onde foi, cá na grade, segredo Tinda de pé, numa desaqueira Estrito e carneiro, coragem de ferro Ngangay, ngangay Ninguém quer Oi, chum, 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 sou Tchau